Em mais uma alegação da falta de recursos financeiros, o governador Rodrigo Hollenberg assinou um decreto que autoriza a concessão de espaços públicos a empresas privadas, que terão até 35 anos para explorar os locais, repassando parte do lucro ao GDF. Dentre a lista dos locais visados pelo governo, está o Zoológico, um espaço que é um patrimônio de Brasília, o que preocupa os frequentadores. O Zoológico chega a receber cerca de 300 mil visitantes por mês. E o governo fica fazendo corpo mole para esse tipo de coisa e quer privatizar justamente para tirar a responsabilidade deles. E não acho certo, porque se a gente já paga um imposto absurdo para ter uma coisa dessa daqui e privatizar, você tem que pagar de novo, não está certo. Ah, sim, eu não concordo, porque esse espaço público, ele faz com que a gente venha visitar mais vezes, trazer os filhos para conhecer o lugar, né? E privatizando fica mais difícil, né? Principalmente quem tem muitos filhos, quer trazer a família toda, né? Aí fica mais difícil. Eu não concordo. Eu sou contra, porque eu acho que esse é um dos poucos espaços que a gente pode vir, trazer a família, brincar com as crianças e não é muito caro. E é um espaço muito agradável que a gente pode brincar, passar o dia inteiro aqui. E se privatizar, eu acho que vai acabar ficando mais caro e acabar deteriorando o espaço. Se privatizar, vai limitar o acesso das pessoas que vêm para cá, visitam Brasília e tudo. E o zoológico, quanto quanto o parque e outras coisas, são um marco para Brasília. Todo mundo vende, os turistas, e é um exemplo. Com a publicação do decreto, os servidores ficaram apreensivos com a possibilidade da concessão ser apenas um pano de fundo para uma possível privatização, o que é temido há muitos anos por quem trabalha na instituição. Atualmente, o zoológico conta com 400 funcionários, sendo apenas 30 servidores de carreira. Não, não, não! Não há especialização! Então, no meu ponto de vista, o governo não sabe o que quer ainda. Então, a gente está se unindo aí, a Associação de Servidores Zoológicos, junto com o Sindireto, o presidente Ibrahim, para a gente ver mais para frente, marcar uma audiência pública e debater melhor isso sobre a situação da instituição Jardim Zoológico do Brasil, que eu acho, do meu ponto de vista, que merece respeito. Que a gente está achando que o governo, desde que assumiu em janeiro, ele não está tendo nenhum respeito nem com os servidores, muito menos com as instituições públicas. O polvão que usa o zoológico, que visita o zoológico, se uma entrada hoje é R$ 2,00, privatizando, uma entrada vai passar para R$ 20,00, R$ 30,00. Então, esse polvão não vai ter mais esse lazer, que ele tenha tantos anos, que foi criado, primeiro ainda do que a capital do país. Então, eu sou contra a privatização. Eu não acho certo, porque isso aqui é uma área pública. Aqui é visitação, é pesquisa, é lazer, é turismo. E é onde a pessoa mais humilde vem ao local. Eu já trabalhei aqui no final de semana, isso aqui é cheio. É lotado de gente humilde que vem daqui. Eu acho que não está certo, não tem que terceirizar nada, privatizar nada, não. Além do zoológico, o governo pretende entregar para empresas privadas o Parque da Cidade, o Teatro Nacional, a Torre de TV, entre outros espaços que fazem parte da vida dos brasilienses, inclusive estacionamentos públicos. Com uma área de cerca de 140 hectares, o zoológico abriga 1.400 animais de 217 espécies diferentes. Além do entretenimento, a Fundação Jardim Zoológico de Brasília desenvolve pesquisas científicas em parceria com instituições renomadas. Por isso, a direção do Sindireta está empenhada na defesa do órgão. Isso aqui é uma instituição que não pode visar lucro. No terceirizar, o governo está vendendo a instituição para iniciativa privada, parceria privada. Então, sou contra e, como servidor, fico muito triste de ter elegido um governo para administrar os órgãos públicos e não entregar a iniciativa privada. Então, aqui nós não aceitamos. Então, dizer para o senhor governador e seus gestores que essa é uma medida muito infeliz, em seis meses de governo, já atacar um dos principais pontos do brasiliense e da população do Instituto Federal. E quero falar para os servidores que nós, como sindicato, não aceitaremos a mudança, não aceitaremos essa, mesmo que seja a parceria pública-privada ou até mesmo a privatização ou terceirização, o governo entregando isso aí para os empresários.